Mãe, faz troco, 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 troco Eu sei, 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 eu Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei E acho que eu me sinto em sala, mas mais do que o outro não sai Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei E acho que eu me sinto em sala, mas mais do que o outro não sai Você quer ver me sempre com a próxima Quando você se vê, é tão divertido Você se desculpe e nós perdemos no pool Eu estou de novo, você perdeu a hole Isso me lembra, que eu me sinto em sala O que você faz, não me ensinarei nunca Eu vou ficar depois de você Eu sou de novo, você me sinto em sala